A CIDADE NO BRASIL 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 E O FUTURO Que está muito próximo Sempre Porque é uma existência terrena Ela dura um período Mas um certo momento Quando a gente deslumbra de novo A vida espiritual Nós chegamos à conclusão Que o tempo que nós viramos na matéria Foi um lance pequeno na eternidade Valeu para uma grande experiência Mas muitas outras serão programadas para a frente Então a gente descobre Com Jesus Ao longo do Espiritismo Que nós não somos simplesmente Criaturas jogadas no mundo de qualquer maneira Que nós temos qualidades Que nós temos condições De trabalhar para o nosso aprimoramento A nossa melhora Então Jesus o tempo todo Enquanto esteve encarnado O que ele mais fazia Era erguer criaturas Que estavam desanimadas Que acreditavam Que estavam à mercê da justiça divina Que não tinham méritos Que não tinham valores Que eram criaturas que nasceram para sofrer Pessoas que já tinham Automatizado o comportamento Da dor e do sofrimento Não tinham mais ímpico Voltar e desejo De sair daquele estado Porque não tinham Um Deus tão próximo Como aquele que Jesus Veio trazer para nós Então o Jesus O Deus de Jesus É o mesmo Deus Que o Espiritismo nos apresenta É um Deus motivador É um Deus incentivador Que sempre proporciona para a gente Desde que a gente tenha um olhar amplo Sobre as nossas próprias possibilidades Na vida Sempre nos proporciona Oportunidades E ao mesmo tempo Condições e talentos Adequados para a gente Seguir adiante Estava agora há pouco Conversando com a Dona Nena Lá em Valquíria E estávamos lá Vendo os talentos E Dona Nena Colocou os talentos Nela à prova Ainda fazendo A soma só Que ele comia Um cuscuz Embaixo de pó Que se sobrou Eu comia Minha vatia Me garantia Mas está uma delícia Então são talentos Que nós temos Em nossas mãos Às vezes Nós queremos Que a vida Ande rigorosamente Na medida Que nós desejamos E a gente Não utiliza Os nossos próprios Recursos Nossos meios Nós temos Em prostração Em desânimo Na descrença Nós sofremos sim A enfermidade Nos causa constrangimento Diminui Nossa potencialidade Mas às vezes Nós precisamos Parar e seguir As orientações Que o destino Está nos dando Mudança Por exemplo Transformação Mudar de paradigma Romper paradigmas Hoje nós nunca Estivemos Tão necessitados De levar paradigmas Como agora Eu estou Com uma faixa Idade Em que eu já Tinha a concepção Na minha cabeça Era o seguinte Acho que todos nós temos Que agora é a hora De a gente simplesmente Sentar e ficar tranquilo Porque a minha profissão Já tinha metade Que eu precisava E que eu não precisaria Mais mudar Mas a minha profissão Está mudando E eu não estou mais Sendo tão útil Na minha profissão Como era Porque nós temos Uma nova Mídia Na área De comunicação De negócios Hoje em dia Que já não me permite Mais a mesma Necessidade Da minha presença De espírito Nos clientes As empresas Negociem diretamente Com o comércio Da Viola e o Líder Então o que está acontecendo? Está acontecendo que eu preciso Repensar as minhas possibilidades Repensar os meus talentos Então a gente desiste Nós temos medo Nós temos uma dificuldade enorme De admitir Que às vezes é necessário Mudar o comportamento Mudar a relação Na família Mudar a maneira De lidar com os problemas A maneira de lidar Com as situações Que se passam Com menos queixo Com menos lagunia Com menos lamentação Exercitar um pouco mais A nossa fé Acreditar que nós podemos Fazer mudanças Assim nunca é tarde Para fazer mudanças Não será da mesma Energia Com a mesma vitalidade De um jovem De 25 anos Né? Eu tenho 30 agora Então 30 de doutrina Né? Eu tenho 30 De doutrina Então eu não tenho A mesma idade Com a mesma agilidade Já não tenho mais Mas é muito importante A gente seguir O curso da vida Porque nunca Nós teremos Um momento de dizer Acho que aqui Para mim parou Sempre é tempo De renovar Sempre é tempo De recomeçar Não podemos viver Do medo Constrangidos Reciosos Às vezes a vida Ela esprende você De uma tal forma A vida está pedindo mudanças Mas você não quer mudar Seja um trabalho Seja Às vezes uma mudança Até de uma relação afetiva Que está mais do que decidir Que aquilo precisa acontecer Um relacionamento Que você tem estreito Com o filho Que o filho precisa ir E você não quer deixar Que o filho vá Você tem medo Medo do mundo Medo dos acontecimentos Medo de você Ter que encarar Novidades Medo de você Ter que enfrentar Um mercado novo De trabalho Às vezes você precisa Descer do pedestal Que você se encontra No mercado brasileiro Está assim hoje Você desce De onde você está E escorre Novas possibilidades Você vai fazer Uma outra atividade Às vezes é inferior Àquela que você fazia Mas você vai se Autodescobrir Vai descobrir Possibilidades Vai descobrir talentos Recursos novos De viver Porque se nós Deixarmos a vida Nos apertar E a gente não Tomar uma atitude A gente não reagir A nossa existência Vai ser reduzida Nós podemos Adoecer De forma De difícil solução Nós podemos Nos tornar Incapazes Mesmo Psicológico Emocionalmente Nós podemos Desencarnar Prematuramente Então nós Precisamos Estar sempre Atentos Existem muitos Talentos Dentro de nós Que às vezes O que precisa Que o destino Tem que nos mostrar Que é o momento De a gente mudar E fazer a transformação Você resiste Resiste Mas chega uma hora Que não tem jeito mais Ou você muda Ou muda Não é assim que funciona? Você tem que mudar Você tem que recomeçar Às vezes Falta altidade Às vezes Nós não queremos mudar Por culpa A culpa Não nos deixa mudar A gente fica Se remoendo Na culpa No remorso Com receio De mais adiante A gente não conseguir Ter que prestar conta Do que nós tínhamos Nas nossas mãos A gente mudou E não era Talvez para mudar Mas a vida Está te empurrando Então você tem que mudar Então Nós vamos ver a parábola Que tem muito a ver Com esse tipo De conversa Que nós vamos ter Com vocês aqui De forma breve Para a gente poder ver Como Jesus Realmente era atualíssimo Vamos lá Então ele diz assim Olha a parábola aqui Tem que estabelecer Um propósito Uma missão Uma vocação Todos temos Uma missão Um propósito Temos que ter Uma vocação Lá diz assim Porque assim É como um homem Que ausentar-se Para a monogia Chamou seus servos E lhes entregou Seus bens Imagina Você está servindo Uma pessoa Aí alguém Diz assim Olha eu vou me ausentar Você não vai Só fazer Sua função Eu vou dar Parte dos meus bens Na sua mão Para que você cuide Meu Deus Eu só sei fazer isso Novas possibilidades Um talento Na minha mão Então vamos lá Chamou seus servos E lhes entregou Seus bens E lhes deu E deu a um Cinco talentos E a outro Dois E a outro Deu um Segundo Segundo A capacidade De cada um Mas ninguém Ficou sem talento Talento pode ser Muita coisa Mas aqui ele está Dividindo Uma idade Dando Bens Que ele possui Para que cada um Cuide de forma adequada O que recebeu A dois Cinco talentos Foi-se E entrou A negociar Com eles E ganhou Outros cinco Da mesma sorte Também o que recebeu A dois Ganhou outros dois Mas o que havia Recebido um Indo-se com ele Cavou na terra E escondeu ali O dinheiro O talento Do seu senhor E passando muito tempo Veio o senhor Daqueles servos E chamou-os Às contas E chegando-se a ele O que havia Recebido cinco talentos Apresentou-lhe outros Cinco talentos Dizendo Senhor Tu me entregaste Cinco talentos Eis aqui Tens outros cinco E mais um treino E respondendo O senhor Diz Servo Opa Perdão Pessoal Pulou Pulou bastante Não vai voltar Bota aí você No computador Para mim Aí Aí legal Né Senhor Tu me entregaste Cinco talentos Seis aqui Outros Cinco Mais que eu não creio Pula o próximo Para mim Para evitar Eu ter que pular Aqui E eu não pular Aí Seu senhor Lhe disse Muito bem Servo bom e fiel Já que Fosseis fiel Nas coisas Nas coisas pequenas Dá-te-lhe a tendência Disse senhor Ele fez o que Ele fez o que? Ele trabalhou Ele labutou Ele aproveitou A oportunidade E transformou Aqueles cinco talentos Que ele tinha Em dez E devolveu Para o seu administrador Para o zelador Da propriedade O proprietário Vai dizer Diz Que coisa maravilhosa Vou dar a você Um cargo De responsabilidade Muito maior Você vai ganhar Na vida Coisa assim Muito maior Responsabilidade Porque você Foi zeloso No cinco Transformou Mais cinco Portanto você vai Receber o mérito Por isso O outro Que recebeu dois A mesma coisa Seja bem vindo Maravilha Vou dar algo A altura da sua responsabilidade E do talento Que você exerceu Da mudança Da multiplicação Que você teve E o que teve Um só Infelizmente Não teve O mesmo íntegro O senhor sabia Que se desse cinco Para ele Ele ia enterrar O cinco Se fosse o dinheiro Ele iria aguardar O talento Que ele recebeu As habilidades Que ele recebeu Ele não usou Ele alega Muitas coisas A gente vai ver Que existem Muitas alegações Que fazem com que Você não use O seu talento Medo Preguiça Não tem vontade De mudar paradigmas Você não tem Humildade suficiente Para mudar Você não quer usar Você quer Que você prefere Não se comprometer Portanto A habilidade Que você tem Ela morre Em você mesmo O talento Pode ser muita coisa Pode ser dinheiro Pode ser inteligência Pode ser um dom Um dom artístico Pode ser Que você tenha A habilidade Da maternidade Da paternidade De você Dirigir uma empresa De você cuidar De pessoas Pode ser Que você tenha As habilidades Mais simples De executar Coisa do dia a dia Mas que executa Com alegria Porque tem pessoas Que fazem tarefas Muito simples É o talento Que ela tem Mas elas Imprimem uma forma Tão especial Daquele talento Que elas Transformam Se transformam Em pessoas Importantíssimas Naquele ambiente De trabalho De desejo Ninguém Fica sem a alegria Daquela pessoa No ambiente Porque a pessoa Faz a sua faxina Faz o seu cafezinho Mas é alegre É simpática É corteza É generosa É fraterna Sempre dribla a vida A gente sabe Que a pessoa Tem problemas Mas a pessoa Tem uma habilidade Um talento De se auto superar E ela ganha Menos que todo mundo É menos importante No cargo de todo mundo Mas ela é fundamental Naquele espaço Porque a alegria dela A força dela De viver Não só contagia Mas dá exemplo Para todo mundo Ela está aplicando Bem o talento dela Outro por sua vez Pode ser que tenha o talento Mas quando ganha o talento Faz mal uso dele Aplica Única e exclusivamente Na sua satisfação pessoal Não compartilha Não divide Se o talento é autoritário Se torna autoritário Mandatário Não adota a liderança Adota o autoritarismo Uma regência De cima para baixo Explora pessoas Não faz o bom uso Dos recursos Que tem em suas mãos Transforma as outras pessoas Em seus serviçais Escraviza pessoas Não compartilha conhecimento Porque tem receita Que as pessoas Possam ficar de igual Para igual E com isso A pessoa tem um talento Faz mal uso E com certeza A maior parte Ela tem um talento especial Ela não vai devolver Os frutos desse talento Ao contento Como ela recebeu Porque os talentos Às vezes Chegam na nossa vida Por conquista De outras vidas Mas alguns talentos São oportunidades Que a vida Nos oferece Chances Não é um talento Não é um talento Não é um talento Não é um talento Pode ser um pai Pode ser uma mãe Pode ser um filho Pode ser na empresa Numa liderança Pode ser dentro do centro espírita No tempo religioso São pessoas que fazem Do dia a dia Da sua tarefa Do seu talento Um modo De viver em comunidade Compartilhado Com todas as outras pessoas Esse indivíduo Infelizmente Ele decidiu Enterrar o talento Aí o Senhor Vai responder a ele Certo mal e preguiçoso Sabia que cego Onde não semei E que recolham Onde não tenho espalhado Devias logo Dar o meu dinheiro Aos vanqueiros E vindo eu Teria recebido Certamente O conjuro Que era mesmo Aí ele diz Para os outros servos Tira-lhe Pois o talento Que ele tem E dá-lhe O que tem Dez talentos Aquele que produziu Mais que todos Porque todo o que tem Vai se dar mais E terá em abundância E ao que não tem Tirar-se-lhe-á Até o que parece Que tem E ao servo inútil Lançai-o nas trevas Exteriores E ali haverá Choro e ranger de dentes Dá a impressão Que Jesus foi Extremamente severo Na parábola E que o Senhor Foi extremamente severo Mas é a medida Exatamente Da semeadura E da molheita Tudo que a gente Recebe de oportunidade Na vida A gente tem que saber Aproveitar Nós podemos fazer isso Usos frutos Únicas Inclusivamente Pessoal Podemos até Negligenciar o talento O talento Por exemplo A gente recebe A prerrogativa De ser pai e mãe Mas a gente Não cuida dos filhos Não dá devida Atenção para os filhos Os filhos crescem O Deus dará Segundo os mandamentos Da vida E conforme eles vão aprendendo Mais tarde A gente tem que prestar Conta desse talento Dessa oportunidade Que tivemos Então a vida Assim É feita de oportunidades Sempre nós estamos Rodeados Alguns talentos A gente gostaria De exercer Do começo Ao fim Da vida E outros A gente gostaria De nunca Exercer Mas se a gente Prestar atenção A vida vai nos conduzindo Ao exercício Das habilidades Sempre visando Espírito eterno Porque o que nós Produzimos dentro De uma empresa Digamos uma pessoa Que tem um cargo Muito grande Na empresa Muita gente Depende dele Depende do salário Que ele cria Motivação na empresa Que ele incendia Os funcionários Que ele compartilha As receitas Da empresa Que ele não deixa Que a chefia Se torne autoritarista Controladora Manipuladora Mas prima Pela qualidade Da empresa Quando ele Tem que prestar Conta desse talento Ele não só Deixou uma empresa Estruturada Leva com ele Uma bagagem De amizade De respeito De consideração Das famílias Que ele ajudou A sustentar Dos talentos Que ele desenvolveu Das pessoas Que jamais vão esquecer dele É como aquele professor Que a gente sabe Que está na escola Ganhando pouco Mas que tem paixão Pela educação Tem talento De educar Tem carisma Tem motivação Tem uma pedagogia Excepcional Não ganha no mundo O resultado Do que merece Pelas suas habilidades Mas ama o ser humano Ama o amor Devota o seu amor Dá a sua vida Por ele Deus deu a ele Um talento Deu um talento Muito especial Ele vai Passa a vida Inteira dele Sem enriquecer Sem conseguir mais Do que é O necessário Para a sobrevivência Não ganha Respeitabilidade Nos órgãos mais elevados Porque ele não é político Mas ele ama Ele ama o educando Mas quer se ajustar Ao processo da educação Mas não quer se ajustar A algo que seja Contra Ao sistema educacional E contra o aluno É alguém que está À margem Mas que ninguém Tire ele da escola Porque os alunos Amam ele Porque ele é Um professor De primeira linha No mundo Ele passou Como simplesmente Um servidor Bom Mas as marcas Que ele deixou Nos corações Das pessoas E dos exemplos Os talentos Que ele aplicou E deixou Essa marca Fará uma grande Diferença para ele Na consciência E fará uma grande Diferença para ele Na vida espiritual Esse ganhará Na vida espiritual O galardão Necessário Do merecimento O mundo não lhe deu O mérito O merecido Mas na espiritualidade Ele terá todo o mérito Então até no talento A gente tem que ter consciência Que no talento Na habilidade No exercício Daquela habilidade Que nós temos Existe um sacrifício pessoal O que importa É aplicar o talento De forma adequada De forma coerente Paulo de Tarso Tinha talento maravilhoso Com a oratória A habilidade dele Era falar no cinema Ele já era jovem Já era candidato De substituir O seu mestre Para ser o doutor Da lei judaica No templo de Jerusalém Mas ele tinha Outros talentos A vida foi Tirando dele As possibilidades De ser o doutor Da lei E fez com que ele Desenvolvesse Outras habilidades Outros talentos Afloravam da sua alma Na sua raça Ele se tornou Uma pessoa Completamente Isempro de valores Porque ele Foi considerado Abandonou a lei Abandonou o judaísmo E abandonou Tudo que era sadio Do judaísmo Para se entregar Ao mundo cristão Que era um mundo completamente Que eles achavam Que era completamente Fora dos propósitos Mas conforme ele foi Incorporando os princípios cristãos Ele foi cativando Os seus talentos Foram sendo usados Surgiram novos talentos Novas habilidades E ele descobriu E ele descobriu nele Um talento Que ele tinha Que ele achava Que era só o poder Da palavra Mas era um poder Carismático De falar E convencer pessoas Mudar histórias Resgatar pessoas Para a luz da esperança Imagina Jesus Falando essa parábola No meio do povo Quantas pessoas Descobriram Que podiam ser úteis Que podiam renovar As suas vidas Seguindo Então ele vai contar Que rodou Então ele mais ou menos Aquele que está ali Aquele que enterra O senhor presta conta O outro vai embora E os demais Ficou com ele Dois tipos O outro vai embora Aê Pode seguir Cuida pra mim Aí Muito bem O que é um talento No sentido da palavra É aptidão natural A habilidade aliquíria Grande e brilhante Inteligência A boneza de espírito Disposição natural Qualidade superior O espírito ilustrado Moeda da antiguidade Grega e romana Então assim O talento Na época É considerado Vamos falar em termos de dinheiro Vou dar um slide Para mim Aí desse mesmo Pode mudar Olha lá Para a gente poder ter Que ideia A parábola nos fala Que Deus é o senhor Da parábola Os servos São toda a humanidade São os filhos de Deus O tempo de ausência Do senhor Existe essa terena As reencarnações Em que a gente Não cai em um julgamento Os talentos Vão ser usados As oportunidades Vão ser oferecidas E nós vamos ter que Prestar conta disso Somente quando a gente Desencarve Distribuição dos talentos É a capacidade Que cada indivíduo tem Mas se for falar em dinheiro O talento Seis mil dracmas Valia um talento Na Grécia E lá em Roma Também seis mil denários Cada dracma Valia um salário Um dia de salário Que a pessoa trabalhava Cinco talentos A pessoa tinha Trinta e dois anos De trabalho Dois talentos Trinta e dois anos De trabalho Um talento Dezesseis anos De trabalho Isso em termos de valor Então Jesus está mostrando Que o talento Moeta Era muito valoroso E o talento Que nós carregamos Também é muito valoroso Para ser negligenciado Para ser deixado de campo Tem que ser bem aplicado Os bens Que eles se referem É a inteligência Que ele nos oferece O conhecimento As qualidades morais As virtudes Os dinheiros Dons espirituais Quem não possui Qualquer condição De poder fazer Alguma coisa melhor Por si no dia de hoje Todos podemos Às vezes o que nos falta É a motivação E a boa vontade A iniciativa Da gente fazer mudanças A gente pode fazer E quando a vida Nos exige Essas mudanças É preciso Que a gente Desperte para elas Não tenha De sempre Fazer mudanças Gente A mudança Acontece Para o nosso bem Já pararam Para pensar nisso Que às vezes a mudança É bem para o bem A gente acha Que é para o mal Eu cheguei a pensar Na minha profissão Que falei Meu Deus e agora? Falei Acho que agora Está na minha aula Nos dias Espiação Não vou começar a espiar Até esqueci Que eu já tinha espiado Várias vezes Mas achei que agora É espiar Porque mudar de profissão Na minha faixa de idade Ia ser muito comprometedor Mas aí eu comecei A raciocinar Comecei a pensar Comecei a ver Algumas habilidades Que eu tinha Fui fazer Umas associações Conversei com os amigos Os amigos Me deram aquela força Aquela vontade Eu fui fazendo as coisas Me senti Sentei em um banco De sala de aula de novo Para aprender coisas Que eu sabia Mas eu sabia Com metade Com profundidade E de repente Descobri coisas Que eu poderia fazer Fora do que eu sempre Me habituei a fazer Que achava Que era uma segurança Além de descobrir o talento Descobri possibilidades Novas De interação humana De relacionamento Com outras pessoas De compartilhar Conhecimentos Que eu armazenei Anos seguidos Não só na profissão Mas em outras áreas Que eu posso usar Que estavam enterrados Que estavam guardados Que achavam Que eu ia usar mais Mudou a minha história? Mudou Internamente mudou Meu estado de espírito mudou Porque eu estava Extremamente preocupado Mesmo como espírita Não nego a vocês Eu estava nem de preocupado Eu estava extremamente ansioso E aí a gente começa A buscar coisas Para aliviar a ansiedade Não é isso? Então assim Eu comecei a buscar coisas Para aliviar a minha ansiedade também E daí comecei Já não dormir direito Comecei a ficar preocupado E as pessoas me dizeram Mas por que esse medo? Por que esse receio De fazer a mudança? Olha você tem tantas habilidades Usa essas habilidades Coisas pequenas na vida Que a gente começa a fazer Que parece que a gente Sabe quando você tem um tempo O senhor Aquele tempo que você está desempregado Tem um tempo ansioso Estude Leia Pesquise Ajude pessoas Com as suas habilidades Com o tempo que você tem disponível Preencha o tempo vazio Preencha a tua cabeça Se mostre útil Se sinta útil Na relação com as outras pessoas Aprenda com as outras pessoas Coisas que você não Eu achava que não tinha nada Para aprender com os jovens Que estavam me ensinando Mas aprendi muita coisa com eles Eles não tem experiência de vida Que eu tenho Mas aprendi muito com eles Temos teórico Temos de vida prática Então a gente A gente vai Vai vendo Que a vida Vai exigindo Determinadas mudanças Ganhei o que? Não ganhei só uma nova profissão Uma nova habilidade Ganhei novas companhias Rompi paradigmas E abrir portas Para novas possibilidades E essas novas possibilidades Me trouxeram mais alegria Me trouxeram de volta O sono Diminuiu a ansiedade Não é o que eu gostaria De fazer Mas está me trazendo Uma realização Já estou até Começando a pensar Já de deixar O que eu estava fazendo Para fazer coisa nova O pessoal fala Vai devagar Que você não tem mais idade Para ficar com essas Tudo não tem Tem idade sim Como é que não? Estou aqui sadio Saudável Por que não? Eu mesmo não estava Acreditando em mim Mesmo porque Eu não queria Fazer coisas Que eu achava Que não iam Me realizar Como pessoa Que não estava A altura Do que eu sabia Sabe aquela coisa Boa gente Que você ganha Uma caixinha Pequenininha No caso A pessoa Manda Diz assim Olha Planta nessa casinha Aqui Uma casinha De quase Planta As ervinhas Você vai ver Vai crescer Vai ficar linda Vai ficar cheirosinha Sua cozinha Eu falei Meu irmão Meu irmão Quer acabar com isso Meu Já estou Cansado Aqui que eu faço A plantinha Eu falei Plantei Depois fui descobrindo Que aquilo Realmente Deixa um perfume Diferente na casa Uma coisinha Tem meio Que está no canto Que está no canto Bem visível Aquilo foi gerando Um tempero novo Porque tem ali Algum alunço De elementos Já comecei a usar Para fazer algumas Comidas em casa Já recebi Os elogios Da companheira Nossa Que bom Falei Puxa Que estou descobrindo Um talento novo Então A vida Começa a ficar Mais doce Mais agradável Agora Enterrar Por negligência Enterrar Por fraqueza Ou por medo Enterrar Porque não quer Se humilhar Porque não quer Se diminuir Porque não quer Recomeçar Não quer romper Paradigmas Porque acha que a vida Está jogando Contra você Está te torturando É criar uma via De sofrimentos Maiores do que Aquele que você já criou E assim Mente Desocupada É oficina Das coisas ruins Vira mesmo Você começa a desanimar Começa a desacreditar Começa a ficar pessimista Mal humorado Então a vida Está te empurrando Para a frente Nisso tudo Resumindo No meu caso O que eu aprendi? Eu aprendi Além de coisas novas Eu aprendi Sabores novos De viver Relacionamentos novos Outras formas De ver a vida Outras formas De ver o mundo Habilidades que eu tinha Mas que eu tinha receio De aplicá-las Agora eu aplico E vejo o resultado Porque a gente faz o feedback A resposta que as pessoas Estão dando Para aquilo Que eu estou fazendo Não vale muito mais Do que a receita financeira Que ela me devolve Estou feliz na vida Me realizando Como nunca tinha me realizado Coisas que eu não Se a vida não me espreme Eu não ia fazer Deve estar quietinho No meu lugar Porque é uma zona de conforto Você trabalha De representante comercial Por trinta e tantos anos O cliente ela fixa Empresas que já te mantém Na empresa E de novo Estar sem embora Custa mais caro De deixar você lá Então você está tranquilo Mas de repente Tudo começa a mudar O mundo está mudando Há um novo ciclo De transformação Está no meu horário Não é, Leandro? É nove e quinta Está Está havendo uma mudança Muito grande Então nós precisamos Seguir o curso das coisas Parece que a vida Está contra os nossos propósitos Mas tem hora Que é preciso A gente até aprender Que no meio das dores E do sofrimento Existem lições Que nós precisamos Passar por elas Que nos convidam A mudanças Às vezes As mudanças internas Elas vêm Através das Pressões externas Muda tudo A nossa volta Muda de casa Muda os filhos vão Aí você fala O que eu vou fazer Da minha vida agora? O dia inteiro Eu trabalhei para os filhos Vive em função deles Agora um casou O outro foi embora Para o exterior O outro foi mais ok Agora eu estou aqui O que nós vamos fazer Da nossa vida? Então a gente vai começar A usar as habilidades Eu nunca pensei Que entrar Eu entrei na academia Por necessidade Por necessidade Agora já descobri Um prazer novo Se eu não vou Eu não descubro Se eu ficar ali não É isso Há necessidade Então a vida vai te levando Às vezes os caminhos Descaminhos Que você escolhe na vida Eu achava que era seguro Mas o mundo mudou O mundo está se reciclando Eu fico imaginando Como é que sofrer O coitado do ferreiro Quando colocava As ferraduras nos cavallos Quando o carro surgiu Já imaginou Sofrer o sofrer mesmo Nessa criatura E agora O que será de mim? Porque eu borrachê Ou foi Construiu uma empresa De carro Coisa do gênero Tem que haver Com essas Então o mundo Nos impulsiona Para a frente Jesus Jesus enaltece o talento Porque todos nós O possuímos Não tenha medo De exercê-lo Exerce-lo Com a devida propriedade Com o devido respeito Com a consideração Aproveite as oportunidades Que a vida te dá Não se sinta Deserdado Não ache que você Não tem talentos Que você tem talentos Que você tem habilidades Resgate-se Do meio do caos Não é a fêmea Que surge das cinzas Renasça Renasça para você mesmo Para a sua alegria Para a sua motivação Use as habilidades Que você tem Os seus talentos Pode ser que não sirva Para a grande maioria Mas tem sempre Quem vai Que precisa de você Uma pessoa começou A fazer leitura Para crianças Do nada Lê livros Para crianças Ela às vezes Me diz Que o dia Que ela não vai Fazer a leitura Para as crianças É um vazio Na vida dela É um prazer Que ela tem Que ela descobriu O mundo da criança A alegria da criança Que não tem paz Que não tem ninguém De sentar com a criança Trazer a criança Para a vida Trazer para o mundo Não só das histórias Mas para uma porção De coisas Que ela tem condições De poder exercer Não é educadora Não é psicóloga Mas é uma amante da vida Uma apaixonada Pela vida Uma apaixonada Pela habilidades Que ela tem Que ela quer Compartilhar com as pessoas Não guarde Seu talento Com você A alegria da vida É o compartilhamento Tem conhecimento De vida Porque se você For embora O seu conhecimento Vai ficar Os dois Nossos queridos irmãos Construíram esta casa Aliadas Os passos do Chico Orientados pelo Chico Pelos mentores espirituais Construíram a instituição A casa continua aqui Por anos Cada dia Mais progressista Já está passando As suas responsabilidades Para os demais Porque o compartilhamento É que vai fazer Porque eles Levem a alegria A alegria De um projeto Que foi Nasceu Simples E se transformou Numa obra E outros Vão levar isso adiante Então a alegria Nossa é compartilhamento Divide conhecimento Divide o seu tempo Com quem não tem Com quem precisa De uma junta Alguém que quer Escrever uma carta Para mandar para alguém Um analfabeto Arruma um espaço Na vida para você Um espaço Onde você se sinta útil Onde você possa usar Suas habilidades O seu tempo Pode ser preenchido Pense que o seu talento Pode crescer Imensamente em você Com alegria Quando você faz A alegria do outro Quando você alimenta A vida do outro A partir daí A gente renova A nossa vida E descobre Possibilidades novas De ser mais alegre Mais feliz A vida volta A ter sentido E talvez lá na frente Você retome a mesma profissão Retome os mesmos caminhos Ou descubra outros Totalmente novos Que você resistiu Com todas as suas forças Para romper Mas a vida A via do progresso Te impulsionou para frente Te constrangeu A mudança A transformação Assim é o nosso mundo interno É assim É tudo que está à nossa volta Nada é Para sempre Tudo recicla-se Tudo se transforma Tudo impulsiona A gente para a frente Não tenhamos receio De viver Está para baixo Levanta essa cabeça Ora a Deus Resgate-se Dentro de você Com seus talentos E mãos a obra Muita paz da Deus Senhor Jesus Nós te agradecemos Mestre A infinita Benção De estarmos Unidos Ouvindo As passagens Do teu evangelho Te agradecemos Senhor Por ter Conhecido-te Mais profundamente Através da Doutrina espírita E que nos Lembremos Senhor Eternamente As tuas palavras Eu sou o caminho A verdade E a vida Queremos Caminhar Contigo Mestre Amado Conhecendo A verdade Eterna E vivendo Através da vida Que nós Trazemos O conceito Divino Se connosco Mestre Neste aprendizado Eterno E que abençoamos A vida De trazermos Através Da doutrina espírita As bênçãos De orarmos Juntos E estarmos No silêncio Da noite Recordando Vivendo Passagens Do teu evangelho Se connosco Mestre Hoje Agora Sempre Vem